E aí E aí E aí E aí E aí E aí A interpretação tipo eu silver me pagou uma aranha temática ele pediu para eu interpretar o personagem que eu quero fazer no GTA no personagem no GTA eu queria fazer um cara tipo um cara crossfiteiro do caralho topzera das baladas mano que pega as mina e se possível eu queria ver se eu conseguia fazer ele virar um personal trainer e ele é uma babaca até ele é um puta boção da porra é tipo o cara mais boçal que existe eu queria criar ele é burro que só o cão acredita em qualquer tipo de teoria da conspiração bizonha e ele é furry um preconceito babaca do caralho mas ele é um furry assumido essa é a ideia do meu personagem aí foi dito pra mim pegar as cartas pensando como esse personagem então tipo eu não faço então demorou meu vou aqui começar essa lenda temática do cachorro louco meu pode me chamar de louco Rosângela e meu bagulho é druida né meu porque meu eu não nasci pra ser homem não mano porque meu bagulho é cachorro louco mano poder da selva que representa aí mano a grossura do braço aí do bicho né meu que tá ligado que o bagulho aqui vai ser violento meu se liga na play Rosângela o único do boss que tá ali com o meu cachorro doido mano que o bagulho é fantasmagórico tá ligado meu auxílio é um caralho né meu que auxílio é coisa de comunista né velho essa coisa de governo aí auxílio floresta auxílio no capitalismo aí pão no cu desse filho da puta aí mano tem que tem que meter a rola mesmo e já era tá ligado meu tem que ser o alfa Rosângela tem que ser o alfa do relacionamento mano pra se empoderar mano isso aqui que eu tô te passando mano é um coaching básico de vida mano porque se você não é o alfa Rosângela você vai ser o betazão mano e o betazão não tá com fucking nada meu tá ligado é isso aí velho meu o negócio é nutrir mano uma vida empoderada tá ligado chegar arregaçando mano chegar arregaçando tem mais louco javali pedratusco tá ligado que mano chegar chegando na mesa velho igual o quando igual mano o quando é igual mano é tipo de lacaio que eu gosto mano chega chegando chega destruindo mano chega colocando o pênis na mesa ali tá ligado meu pra mostrar quem que manda aquela porra e mano pra cê chegar na mesa cê tem que ser parrudo né velho não adianta cê ser um fucking frangão do caralho aí né meu cê tem que ser parrudão mano tem que ser parrudão mano tá muito bosta alô ah tá caí o importante mano é fortalecer as amizades dos próximos mano que apesar de a gente ser o alfazão a gente tem que tá ligado que tem que ter os brother aí pra tomar uma chopp junto mano que ninguém é de ferro algumas pessoas já me chamaram de mercenário né mano mas cê tá ligado que no mundo hoje mano se você não faz seu corre meu você fica pra trás mano então mano se você não faz um corre por dinheiro cê tá se fudendo tô te pagando você de trouxa mano e ninguém quer ser trouxa não mano tá ligado o negócio mano que as pessoas tem que saber me respeitar mano que eu sou louco mano um cachorro louco mano e quando eu tô mano no grau mano ninguém pode ir comigo tá ligado meu o negócio é violento mano o negócio é violento mano é cegar cegando eu não tô me aguentando vou te falar aqui mano eu gosto de uma mina espeluda né velho é um bagulho que eu tenho que eu gosto mano então mano uma druida da foice tem tudo a ver comigo mano um rabão bonito velho da hora mano e uma mina que chega chegando comigo tá ligado mas cê tá ligado que o alfa ainda sou eu Rosangela porque o alfa domina a relação tá ligado mano mas quando a mina tá muito em cima mano a mina tá com umas ideias muito loucas aí velho vem exigindo sexo assim mano aí que eu fico puto meu porque eu que tenho que exigir os momentos do rolê velho aí mano eu não me seguro mano eu solto o cachorro louco mesmo mano fico com uma puta raiva destruo o que quiser mano que pode vir polícia que ninguém me para tá ligado meu eu eu leio muita coisa na internet tá ligado Rosangela e mano tem muita merda nesse mundo se você não ficar ligeiro velho e se tem uma coisa que eu tô ligado mano é que não tem médico nesse mundo meu que presta velho os caras só querem vender remédio pra você Rosangela isso aí mano é tudo golpe mano os caras querem dar injeção que não precisa quer dar remédio que não precisa porra nenhuma mano eu vou lá no Google compro o que eu preciso ali já era mano aqui mano quem vai ir pra médico é tudo demente mano tá ligado velho então mano chama corvos aqui mano tem que chamar os parça do rolê mano mas tá ligado aqui ó não chama corvos quem chama pros rolê os parça sou eu mano que é o alfa do rolê tá ligado aqui mano que aquela história né velho o meu negócio é ser parrudo ser violento mano mas as vezes eu também preciso mano chegar dando uma patada em geral mano pra mostrar quem manda nessa porra meu e nada mais certo mano dar uma patada na pessoa pra mostrar quem é o líder do rolê tá ligado meu sei lá é aquele garçom que é a história da bebida mano tá demorando demais esse speaking velho eu não sei o que pegar é difícil demais ficar interpretando isso meu cérebro tá bugando pega o que é merda pega o que é merda mas quando mano meus brothers precisam me ajuda meu pode contar comigo mano que ninguém me tromba não mano que o bagulho aqui mano ninguém passa por mim nessa porra não velho e aquela história mano mexeu com meus parça mano eu sou do cachorro louco tem que ser a base da malandragem nesse mundo aí tá ligado? se for necessário mano eu meto a pistola que mexeu o saco mano o meu negócio é mano a mano mano porque eu sou parrudo pra caralho né mas pistola tá ali mano pode ser utensílio a ser necessário mano se não mano sai na garra mano posso arranhar põe aí do bicudo do caralho a quadra eu mordo mano que eu sou cachorro louco velho e aí mano não tem nenhum doutor demente mano que vai conseguir curar minhas minhas vítimas não mano que o bagulho é louco velho mas mano nada melhor mano que de vez em quando pra relaxar a alma do cachorro louco ali mano um baseadinho né velho que ninguém é de ferro meu sei lá parrudos de novo velho excelente deck olha essa curva very nice nossa senhora essa mão velho mão violenta hein Rosangela meu só os cara parrudo na mão mano é assim que eu gosto velho tem os cara parrudo mano se não não dá jogo não meu olá velho o cara dando saudações pra mim mano o cara tá achando que mano isso aqui é grupo de família mano é grupo de zap zap mano o bagulho mano velho mais embaixo aqui meu vou meter a porrada nesse trouxa meu se fuder velho vou comer o cu dele velho se liga Rosangela meu ó lá velho ó lá velho o cara já começou dando sorte mano o cara já começou dando sorte Rosangela porque só assim mesmo pra conseguir ganhar de mim tá ligado? só assim mesmo Rosangela torcida organizada do Flamengo cool é meu um ponto importante desse meu personagem que eu tenho que interpretar melhor é que ele tem uma pinta homo ele é tipo homossexual enrustido eu queria fazer ele é complexo demais pra minha cabeça mas eu queria fazer ele um homossexual mega enrustidão até eu não quero dar ele tipo que ele tem essa mal pinta de ai não sei o que mas é tipo um cara que mano faz a musculação com o cara assim e se empolga e fala ô mano caralho mano que 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 bração do caralho tem mano puta que o pariu isso aí trabalha essa perna aí mano caralho tá bonito mano caralho isso aí mano faz acachamento puta que o pariu mano tá delícia essa porra aí meu irmão tamo junto mano tamo junto daí o cara é estranho mano daí se alguém é estranho se alguém falar que eu sou gay mano aí mano aí o cachorro louco explode mano aí mano e ae mano cê tá atirando mano chamando de quem o cachorro louco mano cê tá doidão véi cê tá doidão mano entendeu é isso que eu quero fazer essa é a ideia demorou mano bora por vai rossos de lá ó lá mano chamei os brother mano chamei os brother mano chamei os brother mano da hora demais mano e mina gostosa na mão rossangela aí vai velho nossa isso aqui vai ser bizarro esse personagem é o johnny bravo não não tem nada johnny bravo é mais saudável até velho foge eu consigo segurá-los ó lá velho o cara acha que consegue me segurar rossangela mas aqui mano cê tá ligado mano que o qi elevadíssimo meu o qi elevadíssimo rossangela meu olha lá a play meu puta que o pariu rossangela se liga nas plays mano vem na minha que eu sou personal trainer mano vou te dar o coaching necessário pra regraçar nessa arena velho esse... esse DRAW não tá com nada mano ele tá fudido na minha mas mano eu vou regraçar ele rossangela cê vai ter que me segurá mano cê vai ter que me segurar mano cê vai ter que me segurá mano que o cachorro louco mano tá se soltando aqui rossangela tá se soltando aqui velho Ö uh uh ok ó ok ó ó oh na cara dele rossangela na cara dele, mano. Bem, Morgan. Bate em mim. Bate que é meu feitiço. Nem eu tô me aguentando, velho. Ó lá, velho. O cara só jogando na defensiva, mano. Tática de covarde, né, meu? Mas aqui, ó, tem o fogo estelar aqui. Tranquilo, meu. Tranquilo, meu. Passou tranquilo, mano. Ó lá. Cara tá se defendendo, mano. Mas pouco a pouco, mano, tô chegando nele, meu. Tô chegando nele, Rosângela. E daqui a pouco, mano, meus brother parrudo, mano, vou descer a linha nele, velho. Vou descer a linha nele, velho. Isso tá sendo como um teste aqui pra nós fazer nosso RP, velho. A gente fala que é bem cansativo, velho. Fica fazendo essa voz, velho. Ó lá, velho. O cara abundou, meu, chamou os brother dele também, mano. Mas cê tá ligado, mano, que os brother dele, mano, não é do mesmo nível dos meus brother não, mano. Porque o bagulho aqui é mais violento, velho. Ó lá. Olha o frango que foi chamado, mano. Ó o chapéu do maluco, velho. Isso aí é uma fedorazinha, tô ligado que esse pessoal é da internet aí, mano, fedorazinha aí, ó. Chega no Marlade aí, o escambau, mano, eu não tô nem aí, mano, eu nem ligo, mano. Que ignora, vou no braço, mano. Vou pra cima, tá ligado, mano? Já é, mano. Eu consegui entrar, velho, o Marlade aqui no, 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 no servidor, só que o servidor, quando eu entrei, eu não sei se eles tão fazendo alterações, mas quando eu entrei, tipo, só tinha pessoas na cidade inteira, tipo, pessoas humanas, pessoas, pessoas tipo, erram. Na cidade inteira, não tinha nenhum carro de NPC, não tinha nenhum NPC, tá? Então era meio esquisito. Ok. Ok, mano, ok, mano. O cara tá, cara, ô louco, mano, o cara nem quis fazer a troca com o meu parça, mano. Aí me valora aí, mano, nada. Ô, louco, que que é isso aqui, mano? Já era, aqui, mano, aqui, mano, cara, cara, mano, desrespeitou meus parceiros, mano, matamos meus parceiros, já era, mano. Despertou a louca, mano, despertou a loucura aqui, mano, cachorro louco se libera, mano. Uuuuuuuuh, maluquetes, mano. É só na cara, é só na cara, Rosângela. Pá! É só na cara, Rosângela. Pá! É pá! Não aguenta não, velho. Não aguenta não, mano. Ó o tamanho desse braço aqui, Rosângela. Ó o tamanho desse braço, mano. Dá não, velho. Não dá não, mano. Já era, eliminado, mano. Sobe da minha frente, mano. Sobe da minha frente, Rosângela. Já é. Subscrabe a Wade sem subscriber, ô louco. Tá faltando uns elementos fur nesse personagem, não? Como é que eu tenho mais elementos fur nele? Tipo, no GTA, vamos poder usar mó uma cabeça de 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 cachorro, pelo menos. Isso aí, mano. Bora derramar um pouquinho de sangue, mano. Na violência, mano. Truculência total, velho. Demorou, mano. Aqui, mano. Eu não tenho nem respeito, mano. Vou te falar um bagulho, velho. Zero respeito, mano. Aqui é fecho, tá ligado? Tô nem aí, Rosângela. Tô nem aí, mano. Ó lá, velho. Ó lá, mano. Tem que mostrar que é um alfa, né, Rosângela, meu? Deus do céu, mano. Ó lá, velho. Você que é o alfa, mano. Ele que faz essa troca, tá ligado? O negócio aqui é em face e já era, mano. Conseguiu fazer o GTA funcionar? Consegui. Mas o servidor que eu tava testando... Eles fizeram um monte de alteração, aparentemente. Eu vou ver hoje se eu entro de novo. Aqui eu tive que ajeitar um monte de coisa. Eu mudei pro Windows 10, eu tive que ajeitar uma porrada de coisa. Quando eu entrei no servidor, não tinha NPC nenhum. Não serve inteiro. Então tá meio bosta. Ó lá, velho. O cara tentando me silenciar, mano. Ó lá, Rosângela. Lá umas ideias, mano. O cachorro louco aqui, mano. O cachorro louco não é silenciado, não, mano. Toma uma porrada, mano. Porrada na cara, velho. Uau, velho. Já é, mano. Tem que ter dó, não, mano. Só pressão nele aqui, mano. Só pressão, mano. A bruxa é mentirosa. Ah! Ele vai usar moedas? Quanto de dano eu tenho aqui, Rosângela? Isso aqui é oito e é nove e é onze. E é dezenove, mano. Caralho, velho. Tamo colado ali, Rosângela. Colado, mano. É beleza. Beleza. Tranquilidade, mano. Vamos tranquilo, tá ligado? Vamos tranquilo. Tem que dar uma patada nesse vagabundo aqui, mano. Demorou, mano. Demorou, mano. O resto vai tudo feio. Estou nem aí, mano. Explodi a cara dele, tá ligado, meu irmão? Explodi, mano. Explodi, mano. Estou nem aí, mano. Porradão na cara, mano. Eu não tava afim de dar um rugido e o Yolo depois patada fez no próximo turno. Qualquer cura eu vou me fudir, ó. Ainda por cima tinha o bagulho aqui, ó. Fonte de luz, né? Olha lá, velho. Olha lá, o cara limpando a minha mesa, Rosângela. Olha lá, velho. Olha lá, Rosângela. Audácia desse merda. Olha lá, Rosângela. As ideias, Rosângela. Caralho, aí foi tenso, hein, velho. Aí foi pesado, hein? Ok, mano. 800 QI aqui, Rosângela. Vamos lá, mano. Testar os segredinhos, tá ligado? Tem que testar os segredinhos, mano. O que ele faz? Olha lá, mano. O cara indo frente, Rosângela. Olha lá, mano. A audácia desse brother aí, velho. Olha a audácia desse brother aí, Rosângela. Essa ideia, mano. Essa ideia, mano. Vou mostrar pra ele como é que se vai, mano. Vou mostrar pra ele como é que vai, Pace, mano. O cachorro louco é gay mesmo? Ele é enrutidão, velho. Teoricamente, ele não é gay. Mas... Ele adora homem. Vai adorar homem e não vai curtir muito mulher, velho. Eu queria, tipo, ficar dando umas cantadas escrotas, assim, nas mulheres. Aí quando a mulher tá em cima dele, ele meio que se apavora, tá ligado? Tá ligado, mano. Ele é goi. Olha a audácia desse maluco aí, Rosângela. Olha lá, mano. Esse cara não desistiu ainda, mano. Demorou. Próximo turno, mano, é só a panturrilha grossa na boca dele, mano. Olha lá. Oh, shit. Oh, isso é ruim. Já vou ter que arriscar. Que, mano, é ousadia e alegria, Rosângela. Eita porra, meu. Aí é de fuder o cu da cachorra, né, Rosângela? Aí é de fuder o cu da cachorra, meu irmão. Puta que pariu, brother. Se fuder um bagulho desse, mano. Demorou. Vou fazer a troca aqui, mano, na ganância, mano. Que aí, mano, ele vai ter que usar alguma coisa pra resolver isso, velho. Olha lá, velho. Olha lá, mano. Forcei a troca de valor, mano. Tô ligado. Tô ligado, mano. Tem uns 800 de QI, né, Rosângela? Nossa senhora, meu irmão. Vamos aí, mano. Agora é só brother gigante, mano. Agora é só brother gigante, Rosângela. Só cara parrudo, meu irmão. Vamos lá. Oh, Lupe. Já é esse jogo, mano. Já é. É isso que coincide, meu. Qual é, velho? Qual é, mano? Qual é, mano? Nem fudendo, mano. Nem fudendo, mano. Que o cara tirou isso do corvo, velho. E tá funcionando. E ele tem carta repetida no deck, mano. Ele usou duas quebra feitiço. Ele usou dois adeptos do cabal, mano. Que raiva, mano. Que raiva, mano. É muito rabo um bagulho desse, velho. Puta que eu pario, velho. Várias cartas aí, mano. Repetida no deck, velho. E o filho da puta consegue fazer essa porra funcionar, Rosângela? Se fuder, mano. Puta que me pariu, mano. Ai, eu faço pra que casacos do RNG, mano. Ele tem carta repetida no deck e consegui fazer ele funcionar, velho. A bruxa é mentirosa. Ah! GG, Rosângela, mano. Vou finalizar com estilo esse doido aí, mano. Olha lá, velho. Meus brother parrudo, velho. Só porrada na cara, Rosângela. Olha lá, velho. Bro, velho. Filho da puta, meu. V spilled. Tchau. V